Então, esse é o primeiro TEDx de bermuda e chinelo, que honra. Deixa eu contar um treino pra vocês. Eu passei quase 30 dias, um mês, escrevendo um texto, lindo, lindo, lindíssimo texto. Só que eu tenho um problema. Eu não consigo decorar texto. E eu vim ensaiar ontem e não saiu nada. Então, eu resolvi mandar meu texto pras cucuias e abrir meu coração e contar a minha história pra vocês de como a preguiça salvou a minha vida. Eu tinha 28 anos, eu era empresário e tinha três lojas de roupa e uma fábrica. Eu era dito um empresário de sucesso para as pessoas, mas eu sentia que alguma coisa me faltava, alguma coisa não me fazia bem. Vocês já estiveram no fundo do poço? Estar no fundo do poço foi a pior e a melhor coisa que já me aconteceu. Foi solitário e humilhante, mas também foi libertador e ressignificou toda a minha existência. Meu pai me chamou pra conversar e perguntou o que que estava acontecendo comigo. Ele me perguntou, Tiago, por que que você sai todas as noites de casa e fica fora? Eu respondi que se eu ficasse uma noite em casa, eu nunca mais sairia. Eu estava em pré-depressão e eu não via sentido em nada nas coisas que eu fazia e nem na vida que eu levava. Eu só queria ter uma família e criar meus filhos de perto. Meu pai, então, virou e perguntou de novo, e o que que você quer fazer? Eu olhei e falei assim, eu quero trabalhar com comida. Eu gosto de cozinhar e eu quero trabalhar com comida. Foi o que eu sempre quis fazer. Então vai. Só que eu não tinha dinheiro para abrir um restaurante e nem experiência para ser contratado. Ele falou assim, sua mãe está aí, sua mãe é quitandeira. Junta com ela, vê com ela se ela não quer entrar com você e vocês começam a fazer quitandas. E lá fui eu, então, fechar as lojas e a fábrica. Eu cheguei no meu gerente do banco para avisar para ele para fechar a minha conta. Ele ficou doido. Ele falou assim, Tiago, você está dando baixa no CNPJ de 26 anos. Se você der baixa no CNPJ e voltar aqui amanhã e me pedir um real emprestado, eu não vou poder te emprestar. Eu olhei para ele e falei, se Deus quiser, eu nunca mais vou precisar do seu dinheiro. E foi aí que eu perdi o meu status de empresário. Minha mãe surgiu, minha mãe apareceu. Minha mãe quitandeira de mão cheia. Para quem não sabe, quitandeira é quem faz quitandas. E aqui em Minas Gerais, quitandas são aqueles quitutes que a gente prepara em casa. Bolo, rosca, pão de queijo, biscoitinho, rosquinha. É isso. Mas a minha mãe não tinha clientes para comprar. E foi então que eu, despido de todo orgulho de quem estava no fundo do poço, buscando uma saída, eu resolvi sair na rua carregando uma caixa cheia de quitandas e batendo de porta em porta para vender os quitutes que eu fazia e a minha mãe fazia. Meu pai e minha mãe não acreditaram que eu fosse capaz ou que eu teria coragem de fazer isso. Mas eu já não tinha mais nada a perder. Era a minha única opção. E lá fui eu. De porta em porta, vender as minhas quitandas. Foram os dois melhores anos da minha vida. Foi uma experiência incrível. Apesar de que, quando você está na rua, um vendedor ambulante, você se torna uma pessoa invisível. As pessoas não te enxergam. As pessoas não me enxergavam. Mesmo eu carregando uma caixa cheia de quitandas, uma caixa grande, elas trombavam em mim, passavam por mim e não me enxergavam. E eu ouvi muitos não. Mas muitos não. E eu sei que é meio clichê esse papo de ouvir não. Mas eu vou falar assim mesmo, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje contando a minha história. Um belo dia, a vigilância sanitária chegou na minha casa, tocou a campainha e eu fui atender. Eles tinham uma denúncia contra mim. E elas foram entrar na minha cozinha, que ficava no fundo da casa dos meus pais. Elas chegaram, olharam para a minha estrutura e perguntaram. É só isso? Eu falei sim. É. A minha estrutura era muito amadora. Eram dois forninhos que toda dona de casa tem. Um fogão velho de seis bocas. Uma batedeira que minha mãe tinha ganhado de presente de casamento. E um liquidificador. E elas me contaram que quem me denunciou, me denunciou como sendo uma indústria. E elas viram que eu estava muito longe de ser uma indústria. Mas mesmo assim, elas me notificaram e me deram um prazo de 90 dias para que eu me regularizasse e abrisse uma porta. Porque eu não poderia mais vender na rua, correndo o risco de ser multado. Foi como se tivesse tirado o meu chão. Meu mundo desabou. Eu entrei em desespero. Porque eu já tinha sido empresário. Eu já tinha sofrido muito. Eu já tinha chegado no fundo do poço. E eu não queria mais aquilo. Então, eu estava com um pepino muito grande, porque eu tinha que escolher. Ou eu continuava na clandestinidade, correndo o risco de ser multado. Ou eu voltaria a empreender e voltava a ser um empresário. E com isso, voltaria também todos aqueles problemas. As dores de cabeça, as preocupações com as contas, com o futuro. Eu não sabia mais o que fazer. Nisso, no meio desses 90 dias, bem embaixo da minha casa, vagou um cômodo de comércio. E eu tomei a decisão mais louca da minha vida, que foi abrir a taberna bem ali. Eu não tinha dinheiro para abrir nada. Para abrir nenhum tipo de comércio, nenhum tipo de loja e tudo. Mas eu já tinha um nome, que era Taberna do Amaral. No caso, o Amaral sou eu. Nisso, meu pai chega para mim, de novo, meu pai, sempre ele. E me fala, Thiago, eu preciso comprar um Datashow. E ele custa R$ 1.800. Eu posso aqui agora gerar um boleto e pagar. Ou você passa o seu cartão, divide 10 vezes. E eu te dou o dinheiro. Foi aquela típica jogada de pai para filho. Meu pai é foda, com perdão da palavra, desculpa. Eu aceitei na hora, porque, de fato, era a minha única opção. E esse foi o capital inicial da taberna. Eu precisava resolver uma questão. Eu já tinha vivido o que era ser empresário, todos aqueles problemas e todas aquelas ansiedades e tudo. Mas eu queria outra coisa. Eu já sabia o que eu não queria. Agora ela descobriu o que eu queria. E eu queria ser pai. Eu e minha esposa tínhamos o sonho de ter filhos. Muitos filhos, para falar a verdade. Então, se eu quisesse viver o melhor dos dois mundos, de ser empresário e criar meus filhos, eu teria que fazer alguma coisa diferente. E foi então que surgiu a Taberna do Amaral. Que é um lugar que ninguém sabe o que é. A Taberna do Amaral é uma extensão da minha casa. E, por ser uma extensão da minha casa, desde o início, ela foi guiada pela minha preguiça. Na Taberna do Amaral, nem sempre as coisas funcionam como as pessoas querem ou imaginam. Nem sempre vai ter alguma coisa para comer. Nem sempre vai ter tandas para as pessoas comprarem. E as frases que eu mais falo... Vocês lembram daqueles não que eu ouvi? Então, agora era a minha vez de falar. As frases que eu mais falo na Taberna é Não e já acabou. Algumas pessoas ficam insatisfeitas. Tenho que admitir. Mas, a proposta da Taberna é o seguinte. Os dois anos que eu fiquei na rua vendendo, eu descobri o melhor emprego do mundo. Porque eu saía na rua, de porta em porta, vendendo quitandas. E eu entrava dentro da casa das pessoas. E as pessoas me convidavam para sentar com elas na mesa e tomar um café. Elas me pagavam para eu tomar café com elas. Porque elas me compravam as quitandas, me davam um cafezinho, enquanto eu ouvia e contava histórias. Eu não era o melhor emprego do mundo, gente. Eu estava ganhando para comer. Com isso, a Taberna, então, que é uma extensão da minha casa, como ela fica embaixo da minha casa. Eu falei, vou fazer isso. Agora, ao invés de eu ir na casa das pessoas, as pessoas viriam na minha casa tomar um café comigo. E, como na Taberna, nem sempre as coisas são do jeito que as pessoas querem, pelo fato de eu ser um pouco preguiçoso, não faço muitas coisas, e também porque a Taberna, a estrutura, aquela estrutura de dois forninhos, um fogão velho de seis bocas, uma batedeira no liquidificador, se manteve. Com exceção da batedeira que eu tive que trocar para uma mais nova, porque aquela de 40 anos não aguentou o tranco. Como eu faço pouca coisa, as pessoas chegam e acabam se frustrando quando acabam. Mas a Taberna é uma micropadaria que não vende pão, ela vende histórias. E quem chega na Taberna procurando qualquer coisa que não seja histórias, vai acabar se frustrando. Eu queria encontrar uma razão, um sentido para a minha existência. E eu achei que a cozinha, que a comida fosse me dar. Mas eu disse que a minha vida foram as histórias que eu contei e que eu ouvi. Porque hoje eu não vendo pão, eu vendo histórias.